Oi! Finalmente eu vim trazer esse vídeo, muita gente me pede no Ed, que sério Acho que é uma dúvida que quase toda garota de 12, 13, 14 anos tem Talvez 9, não sei como é que tá hoje em dia Mas enfim, eu vim trazer esse vídeo porque quando eu estava no seu lugar Eu pesquisei ele na internet Quando eu tinha, acho que meus 13 anos de idade É... Que eu dei o meu primeiro beijo Eu pesquisei na internet como é que se beijava, meu Deus Tinha lá negócio de gelo, a pessoa beijando gelo, beijando na laranja Gente, não, pelo amor de Deus, não precisa disso tudo também não Antes de ensinar, dar algumas dicas do que fazer no primeiro beijo Eu quero contar pra vocês como foi que aconteceu o meu primeiro beijo Foi o seguinte, eu estudava num colégio que se chamava Augustinho Nunes E todas as meninas da minha sala, tirando uma, já tinham beijado E se você não estivesse beijando naquela época, você era careta, você era estranha Mas daí eu dizia pra todo mundo que eu tinha beijado Mas na verdade, não, nem tinha passado pela minha cabeça E eu era muito afim de um menininho lá que se chamava Vinicius Eu fui minha infância toda apaixonada por esse menino Da alfabetização até acho que a sexta série E eu não ficava com ele porque eu tinha medo de fazer alguma coisa errada E eu acho que a maioria das meninas que não beijaram é porque tem medo, não saber o que fazer Então, primeiro de tudo, o que é que eu tenho pra lhe falar? Isso é uma coisa super normal, entendeu? É um beijo, não é uma faculdade, não é uma coisa de outro mundo, não é um beijo Dois bocas, beijo E é isso Então, deixa eu contar pra vocês como foi o meu primeiro beijo Eu tava num carnaval, em Tamaracá, não sei se vocês conhecem É uma ilha que tem lá em Pernambuco E daí tava tendo um show de carnaval lá na ilha E tinha um menino do meu colégio lá E eu nem tinha dado muita atenção pra esse menino Só que daí a gente voltou da ilha, né, continuou as aulas normais E a gente começou a conversar E daí a gente começou a ficar Mas não ficava porque eu tinha medo de beijar, não sabia o que fazer Então a gente só ficava no selinho E aí quando ele ia dar um beijo direito Eu me afastava assim, tipo, não, não vou fazer isso Porque, agora não, tá muito cedo Enfim, eu passei dois meses com o menino só dando selinho Ele não sabia o que eu era beber Todo mundo sabe o que é beber, né Eu acho até engraçado falar isso Mas ele não sabia o que eu nunca tinha beijado E daí ele me pediu em namoro A gente começou a namorar e só ficava dando selinho Não é o fim do mundo, tá vendo? Daí, teve um show A gente foi pra um show E passando de toninha no show, dançando e tal, brincando Quando deu umas 3, 4 da manhã Que tava todo mundo morto de sono já Aí quando ele veio dar um selinho Aí a gente continuou o beijo Então foi uma coisa assim, natural Não foi aquele tipo Ai meu Deus, tem que beijar, tem que beijar Então foi assim que aconteceu o meu primeiro beijo História maravilhosa, só que não E agora vamos pras dicas que eu tenho pra você A primeira dica que eu tenho pra te dar é Não esconda que você nunca beijou Porque isso não é vergonha pra ninguém Isso é até uma coisa muito rara hoje em dia Entendeu? Então não esconda que você nunca beijou na vida Isso eu acho que vai ser até legal pro menino Não sei, pra você também Sério, não tenha medo disso A segunda coisa é Vai com calma, não precisa de pressa É uma coisa super normal Vai acontecer de um dia ou outro, vai acontecer Então vai com calma E quando você se vai beijando Uma dica que eu dou super importante é Copie os movimentos dele Olha, não tem beijo errado Tem beijo que não se encaixa Cada pessoa beija de um jeito E tem uns que se encaixam São beijos assim Duas pessoas beijam parecidas E daí beijam e fica maravilhoso o beijo Entendeu? É isso Ninguém beija errado Só são beijos diferentes Quando o menino se vai beijando Acompanhe o beijo dele Se ele vai pra um lado, se ele vai pro outro Tudo que ele estiver fazendo Você também faz Porque daí você não vai se perder E também não vai ficar coisa feira Outra dica que eu tenho Tente babar o menos possível É muito ruim você beijar E ficar com esse trem aqui Tudo molhado, entendeu? Calma Um beijo devagar Não precisa ir com pressa Não é o fim do mundo Tá bom? Então Basicamente as dicas são essas O que eu tenho pra lhe dizer Realmente é isso Não esconda do menino Que você nunca beijou Porque esse não é o fim do mundo Tá bom? Isso vai ser até uma coisa legal E é isso Não se esquece de dar o gostei Aqui embaixo no vídeo Se inscreve no canal Por favor Pra você ficar acompanhando Os próximos vídeos Que tiver aqui no canal E é isso Eu vou deixar todas as minhas redes sociais Aqui embaixo No Instagram É a Leticia 7F Snapchat É a Leticia 7F Com dois Fs E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Beijo Tchau 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 Tchau